Um só vez Oi? Breno Tamo junto, o Brenão é nóis Falou, mano, brother Conectado Hoje tenho orgulho de ter chegou lá Se quem não acreditou soubesse o quão difícil foi Caímos e nos levantamos mais de uma vez A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho e apoio de vocês Salve, salve, rapaziada Beleza, beleza Mais um vídeo do Zona do Zona 023 Tornamos canega que tá da família Olha só, mostrando Falco zona, mano Nós tá de quê? De Falco, mano Olha só Luxo, hein Vamos ali fazer o teste agora, mano Da motoca Meu Deus do céu Mota é alta, hein Mota é alta Então, mano Pegando uma Falco, tio Cê é louco Nós tá de Falco, rapaziada Nós tá de Falco, mano É, velho Olha só Retrovisãozinho Guidãozinho, mano Estilo Falcano Falquerona Estilo Falquerona Nós tá de Falco Vamos lá Ah, mano Cê é louco Cê é louco, mano Nós tá de Falco, tio Nós tá de Falco, parceiro Quero mandar um salve pra rapaziada, mano Que hoje nós tá de Falco Que hoje nós tá de Falco Salve, salve E aí? E aí? Salve, salve Depois eu passo aí Meu Deus do céu, mano Você viu? É a Falco mais forte que eu já vi Cê é louco, mano É muita potência, velho É muita potência, mano Tô com medo aqui do meu celular que tá no bolso Vou tirar ele e vou colocar na cintura, mano E aí, mano? Comenta aí o que vocês acharam aí da Falco Zona Realizei meu sonho aí de andar numa Falco Ah, mano Cê é louco, cachorreira Deixa eu ver Tá gravando, mano Mano, é... Eu não vou poder trazer um top speed pra vocês Porque não tenho nenhum lugar que eu vou poder acelerar ela Beleza? É... Mas, assim Comentem aí, mano Se vocês querem que eu traga a... A Falco aí pro... Pro canal novamente Beleza? Que nós traz aí, mano A Falco Zona E nós vai colocar ela na estrada, mano Nós vai colocar ela na estrada Beleza? Vamos fazer uma convenção aqui, mano Rapidão Opa Bora lá Olha só Opa Ué? Não, mano Cê é louco Segura aí, tio Segura Meu Deus do céu, mano A moto chega assim muito rápido, mano Aí, mano O cara que gosta de Falco Ixi Apagou a moto do cara Mano Pra quem gosta de Falco aí, tio É certo Eu mesmo gostei, mano Moto alta Robusta Tá ligado Motor com a chave Do meu parceiro aí Batoré, mano Da Motossup Sabe aí pro meu mano Batoré Né? Que Nos deu essa oportunidade aí, mano De tá Dando uma lesão Com a Falqueira, tio Vou parar aqui, mano Pra vocês verem ela melhor Opa Vamos lá, mano Mano A Falqueira é bruta Deixa eu botar no neutro, mano Aê Cês vê, mano A Falqueira, zona Braba Olha só Ah, moleque Corrente lubrificada Já vi ali a de cara Já, mano Cê é louco Olha só, mano Escape Pro Torque E é nóis Tômos conectados Motorca aí do Batoré Já é a cara dele, mano Na moto Parabéns, meu mano E obrigado aí Por deixar essa motorka aí Com nós aí No canal aí Lan023 Então, mano Não se esqueça aí De se inscrever no canal Comentar Se gostou Deixa o like Vamos trazer bastante Opa, tá gravando Vamos trazer bastante Novidade aí Beleza Pra vocês Olha só Olha o giro Como é que sobe Meu Deus 120, mano Muito rápido Família Muito rápido Então é um videozinho Muito É um videozinho Rapidinho aí Que eu fiz pra vocês Beleza Pretendo fazer um video Bacana aí Pra vocês Ficarem conectados aí Com nós no canal Eu vou Regulamentar certinho aí Quantos Quantos videos Vou estar jogando Por semana Vou fazer um negócio Bem bacana aí Pra vocês Beleza Mas aí Muito importante Rapaziada De verdade É muito importante Pra mim Se inscreve no canal Beleza Se inscreve no canal aí Que você vai estar ajudando a gente É de graça Não tem que pagar nada É mano É isso aí Só pra fortalecer Beleza Você vai estar fortalecendo Aí um brother E um mildão Também aí Assim como vocês E é nós Conectado Certinho É como eu falei Pra vocês Não vou ter como Falei um top speed Mas comenta aí Rapaziada Comenta aí Que o Tato Toca de novo Pra vocês E bota um top speed Dela aí Beleza Olha só nós Vamos ver se nós Vemos no espelho Aham Nós tá monstro Tio Nós tá monstro Mandar um salve Pra Boa 300 Mandar um salve Toda rapaziada Aí meus brothers Toda rapaziada Que vai seguir no canal Você mesmo mano Você aí Tá assistindo o meu canal Quero mandar um salve Pra você Beleza Estamos conectados Olha o parceiro Ali Batoré Rapaz Motor com a chave Esse é o famoso Batoré Aí ó Ah mano Aí ó O parceiro Batoré Mano Batoré A bicha é forte A bicha é forte A bicha é forte Rapidão Assim ela dá 100 Rapidão Assim ó Rapidão É tanto que a frente dela Levanta Se você querer dar grava Ela puxa Beleza Beleza Então quero mandar um salve Batoré Mano Que pode aparecer Uma toca Aí mano Pro canal Deixa um salve Pra galera Aí Manda um salve Falqueiro Mano Então comenta aí Se vocês querem ver A Falco Zona De novo Aí E é nóis Tamo junto Aí Próximo Próximo rolezinho Aí de Falco Vai ser com o nosso parceiro Batoré É nóis Tamo junto Pedra azul Aí ele quer curva Aí ó Vai Falco Zona Tio Valeu Valeu Fui É nóis